É, meus amigos, vamos falar tudo o que aconteceu ontem à noite, porque foi a rodada decisiva da Copa do Brasil, as quartas de final e já temos já todo o chaveamento da semifinal. A gente começa, claro, pelo Flamengo, que garantiu a sua vaga ao derrotar o Grêmio por 2x0. Diretor, pode já preencher a tela aí para o nosso público acompanhar o resumão do que aconteceu ontem lá no Maracanã. Já estava, inclusive, o Rubro Neves já estava com a classificação já encaminhada após o triunfo de 4x0 no confronto de ida lá em Porto Alegre. Aos 29 minutos do segundo tempo, aconteceu um lance aí decisivo no jogo. O meia Everton Ribeiro levantou a bola na área. Pedro, que entrou no lugar de Gabigol na etapa final, dominou no peito e mandou de bicicleta. Porém, a bola foi aí, esbarrou na mão, né? O jogador do Grêmio pegou a bola na mão. Aí o árbitro acionou o VAR, o árbitro de vídeo, que confirmou, inclusive, aí que o jogador do Grêmio teria colocado a mão na bola. E aí, meu amigo, você já sabe, é penal. Então, pênalti e o Pedro foi lá e cobrou o pênalti, abrindo aí o placar para o Flamengo. Bom, só que o Pedro queria muito mais. E o camisa 21, né? Foi lá aos 42, puxou o contra-ataque, tocou para Everton Ribeiro, que chutou na trave. A bola, então, sobrou para o atacante, que apenas escorou para garantir a vitória de 2 a 0. E agora o Flamengo vai enfrentar aí o Atlético Paranaense na semifinal. Vocês estão vendo aí o Flamengo e esse jogo, meus amigos, minhas amigas, foi o jogo pegado. Foi o jogo pegado. O Grêmio realmente lutou aí para tentar sair com uma vitória, mas, infelizmente, não deu para o tricolor gaúcho. Então, teremos uma semifinal aí de dois rubro-negros. O Carioca e também o rubro-negro Paranaense, porque o Atlético já havia vencido na terça-feira. E o Pedro comemorando o gol. Olha essa imagem aí. Bom, aí é o pênalti, né, diretor? Marcou, tá lá o Pedrão, confirmou aí o golaço de pênalti. Vocês estão vendo que o estádio está com torcida? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, ó. O Maracanã estava com 35% aí da sua torcida que foi permitido, viu, Rosildo? Mas antes da gente falar da torcida, agora, como sempre, no RCM Esporte, a gente acompanha coletivo após jogo. Isso mesmo, o Renato Gaúcho falou desse jogo duríssimo contra o Grêmio. Inclusive, era a sua antiga equipe. Confira aí o que o professor falou. Eu acho que a arbitragem teve normal. Foi um jogo pegado. O Grêmio vem de caro sempre as derrotas. É o estilo do futebol gaúcho, tanto do Grêmio como do Internacional. É lógico que a gente tem jogadas mais ríspidas, mas é uma coisa normal. Acredito que ele deu os cartões para quem merecia tomar os cartões. O pênalti foi legítimo, ninguém pode reclamar de nada, até porque foi uma belíssima jogada do Pedro. E vocês me conhecem. Independente de como o árbitro apita uma partida, eu não gosto de opinar. Eu procuro me concentrar mais na minha equipe do que na arbitragem. É, o Renato Gaúcho falou aí desse jogo contra o Grêmio. Agora a gente volta àquele assunto sobre os torcedores que estavam presentes no Maracanã, porque foi liberada a ocupação de 35% da capacidade total do estádio, equivalente a pouco mais de 24 mil pessoas. No entanto, a torcida achou salgado o ingresso. Apenas 6.446 torcedores compareceram lá no Maraca. Só que o problema é que muita gente criticou, justamente porque a gente está passando por esse problema da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Antes de a gente voltar aqui nesse assunto para a gente debater, vamos aí ver o que o Renato Gaúcho comentou sobre isso. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu sou a favor totalmente dos torcedores voltarem aos estádios. Você tem o jogador do futebol que gosta da torcida no estádio. Você tem o cantor, você tem o ator de teatro e ele quer o público. Eu acho que seguindo os protocolos, qual é o problema? Olha, fica até difícil de eu falar, mas eu vejo que no futebol é muita gente que aparece em cima do futebol. Todo mundo, ah, não pode entrar torcedor no estádio. Eu vejo tantas aglomerações por aí, não sou eu que vou ficar aqui dando exemplo, que todo mundo vê. E não vejo ninguém tomando providências. Não vejo ninguém se importando tanto quanto no futebol. Por que só no futebol? Porque tem uma câmara, as pessoas estão aparecendo. Se tiver que acabar com o público do futebol, que acaba em todos os locais. Eu vejo shows de artistas, que eu não sou contra, bem pelo contrário. Eu vejo outros tipos de shows e não vejo ninguém comentar das aglomerações. Não vejo ninguém chegar lá e proibir. Uma vez que outra. Então é o tal do futebol. O futebol faz com que todo mundo apareça na televisão. Então se querem coibir o público no futebol, que partam para os outros locais também. Não somente no futebol. Essa é a minha opinião. E aí, e você aí de casa, você acha que o Renato Gaúcho está realmente com a razão? Vamos trazer essa realidade fora dos estádios para a nossa realidade aqui em Três Lagoas. Quando você está dando aquele rolezão aí pela cidade, quantas aglomerações você acompanha, você vê? Nós mesmos aqui nos nossos telejornais, que diariamente a gente fala aí que teve aglomeração. Pois é, o problema é que tem muita gente hipócrita no esporte que fica aí de mimimi, querendo se aparecer. Como o próprio Renato Gaúcho acabou dizendo. Querendo aí chamar os holofotes, né? Querendo se aparecer. Bom, comenta aí na nossa live o que você acha. Já é a hora realmente da torcida comparecer. Não só nos estádios, mas no ginásio, nas provas de atletismo, nas provas de natação. Enfim, pode comentar à vontade, eu quero saber a sua opinião. E por falar opinião, vou mandar um abraço para a Sara Cristina, para a Marília Cara e para o meu amigo Ivanilson, que sempre está batendo o cartãozinho lá da Vila Piloto 2. Beleza? Continue aí comigo aqui na rede social? Também, claro, na sua TVC, canal digital 13.1. Diretor, vamos direto para a Canaão, porque agora vamos falar do líder do Brasileirão, que está impossível. O Atlético Mineiro avançou para as semifinais da Copa do Brasil. Pode encher a tela, meu diretor, que esse aí foi o gol do Hulk de pênalti. Ele derrotou o Fluminense por 1 a 0 no início da quarta-feira. Inclusive, essa foi a primeira partida de quarta-feira. Aconteceu às 19h lá no Mineirão. E aí, o galo louco, o galo furioso, o galo mineiro, despachou o Fluminense por 1 a 0 e já está, garantiu a sua participação na semifinal. Bom, o Atlético Mineiro já havia vencido, inclusive, o jogo de ida por 2 a 1 lá no Maraca. E ontem voltou o Atrinho Far pelo placar mínimo, mas graças à cobrança de pênalti do atacante Hulk aos 10 minutos do segundo tempo. A semifinal do torneio da Copa do Brasil, dessa chaveamento, vai ser Atlético Mineiro e Fortaleza. E elas só serão realizadas na segunda quinzena de outubro. Enquanto não disputa as partidas decisivas, o galo mineiro, o Atlético Mineiro, volta a campo neste sábado pelo Brasileirão, onde é líder disparado com um campeonato de 42 pontos e vai receber o esporte de Recife no Mineirão. Já o Fluminense, o tricolor carioca, vai jogar na segunda-feira contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Está aí, então, os dois primeiros jogos da noite de ontem. Decisão. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Fortaleza e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense. No próximo bloco... Ai, meu Deus, viu? Que coisa mais chata, viu? São Paulo. Pois é, e o São Paulo? Novamente foi despachado, foi eliminado em uma quartas de final. Já havia sido eliminado na Libertadores e ontem aconteceu de novo. Foi eliminado pelo Fortaleza. Mas isso é no segundo bloco. Volto já. Tchau. 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 Obrigado.